Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui nesse meu cantinho, gente. Um dos meus cantinhos que eu mais amo. Olha que linda! E vou mostrar pra vocês hoje, gente, vou comentar um pouquinho sobre essa planta simplesmente maravilhosa, que eu tenho várias mudas aqui em casa, plantada em vários lugares. E a pedido de amigos aqui do canal, vou mostrar pra vocês como que eu faço o replante, como que eu tiro mudas dela. E antes disso, eu queria muito agradecer a vocês que fazem parte aqui do meu canal, que assistem meus vídeos, que compartilham, que comentam, que deixem seu like. E a vocês que estão chegando aqui agora, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Então, meus amores, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho esse vaso aqui, olha, que eu já tirei bastante mudas, mas as mudas que eu tirei daqui foram mesmo pra doação, né, que eu doei. E vou mostrar um outro vaso. Essa daqui, esse vaso aqui, eu recuperei ele. No caso, eu achei duas, três mudinhas, se eu não me engano, na rua. E eu recuperei elas, né, eu replantei aqui, cuidei, e tá assim, maravilhosa. Já me deu achas florais e já me deu, né, tá aí, ó, muitas mudinhas. Vou mostrar pra vocês os outros vazinhos que eu tenho aqui em casa. Olha, esse aqui eu replantei recentemente, tá vendo? E coloquei aqui no meu pallet vertical. E ele tá assim, olha, cheio de mudinhas. Tá vendo, gente? Que coisa linda, né? E tá vendo? E aqui, ela é uma planta que reproduz muito rápido, gente. Muitas mudinhas, tá vendo? Olha aqui. Muito rápido. Então, aqui eu tenho esse vazinho, né, que fica aqui no meu palletzinho vertical. Aqui eu tenho esse que tá pendurado aqui, olha, nesse vazinho pendente, tá vendo? E aqui ficam as hastes. E na ponta das hastes é onde ficam os brotinhos, tá vendo? As novas mudas. Aqui, gente, olha, essa haste tá sem flor. Aquela haste ali, ó, a pontinha tá sem flor porque eu tirei mudas e eu fiquei com pena de cortar. Ela é assim, você tirou mudas, se você não quiser mais que venha mudas do galinho, é só você cortar lá em cima. Se você quiser que venha novas mudas, você corta ela aqui, né? E a partezinha aqui, gente, olha, brotinho nascendo. Porque vem novas mudas, então, assim, é uma planta muito fácil de cultivar e também de reproduzir. E agora eu vou cortar, né, vou tirar uma mudinha dessas daqui pra mostrar, né, como que eu faço as minhas mudas aqui em casa. Gente, essa planta aqui, olha, ela, no sol, ela fica com uma tonalidade bem mais escura. Tá vendo, olha? Bem mais pigmentada, né, a coloração da folha e na sombra ela fica mais verde. Aqui, essa minha, ela recebe meio a meio, né? Um pouco de sol e um pouco de sombra. E você pode pegar uma tesourinha, se você tiver uma tesourinha de jardinagem, aqui... Ai, gente, já cortei. Ela é uma planta muito vidrenta. Se vocês observaram, eu tirei. Ele já, rapidamente, já quebrou aqui na minha mão, tá vendo? Mas é isso. Caso não quebre, né, como foi o caso, só vocês pegarem uma tesourinha ou uma faca, que eu não tenho tesoura de jardinagem. Então, eu pego a faca mesmo. Vocês pegam a parte que vocês querem. Olha, essa parte aqui, gente, tá vendo a raiz? Olha as raízes aqui nas pontinhas. Aqui embaixo, olha. Então, vocês precisam, né, preservar essas raízes. E aqui é só vocês cortarem, ó. Pega uma faquinha, né, pra caso vocês não tenham aí uma tesoura, e corta. E pronto. Aí, aqui, essa mudinha, né, aqui em casa o meu substrato é esterco de gado ou de galinha. E eu misturo na terra preta, né, misturado com um pouquinho de areia. Essas areias de construção. E pra fazer a drenagem, eu utilizo pedra brita, caco de tijolo ou de telha, ou até mesmo, gente, sabugo de milho. Aquelas espigas secas, não tem? Eu utilizo porque eu acho deixar o vasinho mais leve. Então, pronto. É assim, simples, fácil e muito rápido. E é uma planta muito resistente. Vocês podem, tranquilo, que vocês não vão perder as mudas, tá bom? Aqui em casa dá super certo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos!